Tudo lá. É da mulher. Ela também é... Ela tem o Galactia. É, é o Galactia. É, ela tem o Galactia. É, não. Tá certo, gente. É, 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 não, viu. É, não fica aो. É, é, diz que tem um coração que tem dono. Ainda não tá cometido. Não. Mas não sei se é como eu morrer. É. Tem muito que ir fazer. É, é, é. E a tia, ela é um pouquinho sacada. Ela é um... Onde está? Onde está? Olha o risco do marido. Olha o risco do risco que não pode estar cozinado. Olha o risco da maternidade. É o risco da maternidade. É o risco da maternidade. Pegar as coisas lá que está na casa. Ela vai explorar na casa dela. Mas esse aí é o conceito que ela tem com Deus. Não sei. Não sei se ela tem com Deus. Marcelo denkt primeiro, Oi, é um dia que está errada. E aí, o rapor vai dar pra ele. E aí, o rapor vai dar pra ele. Tchau! Tá, o rapor! Boa tarde. 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 Boa tarde.